Bem-vindos ao Ideias Empresas, estou aqui nessa maravilha, nesse lugar que eu estou me sentindo muito bem Claro que a gente quer passar para vocês também essa novidade da UFIR Imóveis, tá? Olha só, dá para ouvir o Cantar dos Pássaros porque essa região aqui vai ser um condomínio sensacional Quem está comigo aqui é Rodrigo Macicano Rodrigo, obras em ritmo acelerado, como a gente pode ver, todo mundo trabalhando Porque a entrega já é ano que vem, agora fala um pouquinho desse condomínio que eu estou assim encantada com tudo isso E com certeza quem está em casa vai ficar também Isso mesmo, Rose, esse condomínio oferece lotes de tamanho muito legal, tamanho de 200 metros quadrados Com toda a infraestrutura de lazer completa, pavimentação, iluminação em LED, tá? Toda a parte de saneamento também o condomínio já vai deixar tudo prontinho Segurança eletrônica, cerca elétrica, vai ter uma recepção para os condôminos Guarita, portaria, sala de administração E aí entramos na área de lazer Área de lazer com academia, piscina, espaço kids, praça para eventos Vai ter toda a parte de academia, campo de futebol, campo de vôlei Então assim, você aqui dentro do condomínio, você vai ter com sua família toda essa infraestrutura maravilhosa Pra você ser feliz aqui nesse lugar E eu indico você falar com Rodrigo Macicano ou entrar em contato também com a UFIR Imóveis E marcar uma visita, não é isso Rodrigo? Isso mesmo, Rose, pode entrar em contato conosco pelo telefone 99612 1111 E você fala direto comigo E venha ser feliz nesse lugar sensacional, não é isso Rodrigo? É verdade, vem ser feliz